Frequência de 7090.0, QTR de 15 horas e 17 minutos, Daí o Chalão 2 está até o Filho Ouro, 40 metros de cama. Vamos ver se pinta aí alguém na tela, algum colega que tira bater aquele papo fazer aquela troca de informação. Frequência de 7090.0, QTR de 15 horas e 17 minutos, Daí o Chalão 2, CFO São Paulo. Vamos ver se pinta aí alguém na frequência, algum colega que tira bater aquele papo fazer aquela troca de informação. A frequência de 7090.0, QTR de 17 horas e 16 minutos.